Rondônia vem apresentando uma queda significativa nos casos de malária. De janeiro a maio foram confirmados 2.427 casos. No mesmo período do ano passado, o registro era de 3.344. Em 2013, o número era ainda maior, 5.706 confirmações. Esperamos que essa tendência de queda continue. Ela está sendo muito constante, ela está sendo sustentável nos últimos anos. Nós tivemos uma situação de incremento de um parasita, de um tipo de malária falcípro no ano passado, mas uma questão peculiar que aconteceu. Aquelas enchentes, garimpos na madeira, isso teve um aumento considerável na falcípro, mas no geral, no número de casos de malária, no geral entre malária viva e falcípro, a gente está tendo uma redução muito importante. Continuamos com essa redução importante. O coordenador do Programa Estadual de Combate a Malária explica que a região é propícia. Obviamente, o primeiro que nós precisamos é ter o vetor, e nós temos a região amazônica, tem um vetor muito importante, que é o anófis da Arlinge, o vetor da malária, e nós temos eles aqui no estado. E com esse vetor, e tendo parasita circulando nas localidades, nós vamos ter essa transmissão. Então, fatores que são mais condicionantes para que haja essa doença é justamente que as pessoas de assentamentos, áreas de garimpo, invasões, eles acabam ficando mais suscetíveis a essa transmissão. Levantamentos da Gevisa apontam ainda que a capital representa 60% dos casos de malária, com concentração nos bairros periféricos. Já levando em consideração o número de habitantes, Candeias do Jamari é o único município do estado em situação de risco. O estado tem participado junto aos municípios com a questão de supervisão técnica, orientação das metodologias de controle da malária, capacitações em microscopia, manutenção de microscópio, aquisição de materiais. A Cidade do Jamari é o único município do trabalho.